Abacaxi, ovo, quiabo, que chique, tomatinho, cereja, caraca, imagina tudo isso com aquela galinha, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler, nossa essa galinha com quiabo, que sonho, caralho, quiabo, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui, e escolheram a de vocês, levem tudo que está na caixa para o abrigo e aguardem a chegada deles, vocês não podem consumir esses alimentos, Kali e Alencar passarão a noite com vocês. Eu estou muito surpresa com a atitude deles, porque eu acho que o Alencar, ele mudou totalmente a cabeça dele, as ideias, ou a rincha, sei lá, ele deve estar com alguma rincha aqui. Cheguei Brasil! Chegamos! E aí? E aí gente? Opa! Eita! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindos. Bem-vindos. Estou toda suja. Tudo bom. Você está parecendo que está um pouco cansada. Estou ótimo, meu amor. E aí? Tudo bem? Tudo bom. Como você está? Estou 100%, tá? E aí, senhor? Cuidado aí que a minha montagem está queimada. A recepção da Tati e do Tom foi totalmente fria, comigo e com a Kali. Eles estavam demonstrando bem claramente algum tipo de sentimento de tristeza, de indignação, até revolta. Vocês acharam que a gente tem comida, né? A nossa caixa mandou a gente escolher o casal que a gente menos tinha afinidade, para ficar com tudo que a caixa tinha. Aí, numa escala de afinidade dos casais, vocês foram os infelizardos. Infelizmente, a gente teve que escolher alguém, né? Vocês têm um abacaxi, dois ovos, quiabo e tomatinho cereja, né? Isso daí é tudo de vocês. Pode usar e abusar, desfrutar. Tem um abacaxi gostoso para vocês. Não, mas assim, o interessante é que eu, tipo assim, eu também não tinha afinidade contigo e quando veio a comida, eu pensei na sua mulher e pensei em você. Não, na verdade, não foi afinidade. Ele não teve opção, não, né? Na verdade, não foi afinidade, foi decepção. Depois daquele dia lá da prova, a forma como o Tom lideu ali com aquela situação de tentar me desestruturar, ele acabou não me desestruturando, mas ele abalou muito a Kali. E isso deixou a gente bem abalada, é tanto que eu estava até precisando ter esse papo, não com você, você já tem essa afinidade maior, já tem um contato mais com o Tom. Eu estava precisando ter esse papo com ele. Eu sei que ele é um cara gente boa, mas a forma como ele agiu ali naquele momento de, tipo, tentar me desestruturar, me abalar psicologicamente, ele acabou abalando mais a Kali. Pô, mas é o seguinte também, se a gente tivesse, se a gente tivesse também que tirar, escolher a gente, tirar a comida de alguém, eu ia tirar deles. Não, não sei se eu ia tirar deles. Eu ia. Eu não sei não, aí a gente ia decidir. É, eu ia, eu falo na cara, eu ia. Pois é, eu não gostei de uma fofoca que vocês falaram no A Briga Amarela, que você não estava aceitando a perda, que você estava meio assim, tipo desse jeito. Não, jamais. E que você queria revanche com o Tom. É, eu quero que o Tom na próxima me encare, eu e ele, né? Porque aí ele vai tentar me desestabilizar, mas eu vou tentar desestabilizar ele também, do mesmo jeito. Porque do jeito que ele sabe fazer aquela pressão psicológica, eu talvez sei. Jamais. Aí eu falei, o Aley Ká quer isso? Jamais. Eu falei, pô, o Aley Ká foi maneiro comigo. Eu falei, aceitar perder pra você, se eu falei na tua cara na hora, eu disse, perder pra você, Tati, é um orgulho, porque você é foda. Por isso que eu falei, vou colocar na cara logo tudo, né, amiga? Porque a gente vai receber... É porque não falaram da forma certa, e aí já começa a chegar fofocas, né? Dá bem na fofoca, odeio fofocas.